oi meus amigos que acompanham o canal vida civil nordeste sejam todos bem vindo para mais um vídeo gente esse início de semana eu não acompanhei algum trabalho dos meus amigos porque aconteceu um acidente no meu olho acidente de trabalho né pessoal eu colhi uns cocos e bateu um ramo da parte do coco dentro do meu olho e deu muita dor de cabeça e está ruim da vista doendo bastante mas graças a Deus hoje está melhor estamos aqui gravando um vídeo mais maravilhoso para o nosso canal espero que vocês gostem de conteúdo o vídeo de hoje é uma colheita de batata doce é a colheita de abóbora e a colheita de macaxeiro viu pessoal estou aqui da roça quero deixar um abraço para o meu amigo pescador solitário meu amigo Felipe do canal trilho da simplicidade meu amigo César Teles do canal Viaje 1 minha amiga Selma do Ceará a minha amiga Gorete Pinto e o canal vem costurar comigo viu e demais no decorrer do vídeo eu mando algum abraço para outras pessoas muito maravilhosas que sempre acompanham o meu canal viu estou aqui gente numa roça tem bastante mato porque essa roça aqui só foi plantado milho feijão e abóbora viu agora já acho que a gente tá colhendo mais abóbora novamente e no próximo ano Deus quiser a gente vai dar a limpeza e plantar mais tem mais uma abóbora aqui pessoal tem alguns verdinho aí mas tem as madura né que a gente vai recolher agora hoje vai precisar essas três aqui nasceram tudo juntinho aqui para é próxima da outra viu pessoal uma voltinha aqui só encontro mais umas aqui mais outras olha aí pessoal altura dessa que ficou né foi engalar a trepada nos garranchos e mais um aqui escondido aqui tem mais outro aqui galera olha pessoal tem um aqui essa aqui é uma das mais lindas a baba que tem aqui é diferenciada essa abóbora aqui parece uma lua nova e pessoal essa aqui é uma abóbora comprida cheio um pé de flores muito florido né tá muito florido aqui ó lindo demais pessoal aí pessoal a gente tá indo agora essa manhã é fazer a colheita das batatas né eu não pude arrancar as batatas gente que eu tô como eu falei né tô com um problema aqui no olho e dá muita poeira aí eu falei que o nosso amigo Cezinha aqui e aí Cezinha bom dia bom dia tudo bem né demais tá disposto para nós arrancar as batatas nós vamos já arrancar né já arranquemos uma parte agora vamos terminar o resto terminar o resto é realmente pessoal não dá para a gente terminar tudo hoje porque já tava o sorriso já tá bastante quente a poeira já tá bastante poeira né Cezinha mas a gente arrancou uma etapa depois a gente arranca o resto né Cezinha é isso mesmo vamos embora porque leva o carro de bom aí pode botar na frente pode ir pessoal tá aqui o Cezinha já tá na luta vai arrancar as batatas a gente arrancou essa área aqui ó até lá na frente aí tem mais essa daqui que a gente vai deixar para outra outra etapa e aí Cezinha tá dando certo aí tá dando certo demais viu tem bastante batata tem Cezinha tem umas batatazinhas aqui eu vou meter a enxada aqui vou arrancar a enxada aqui ó tá vendo você já tirou a enxada aí ficou só as batatas tá só as batatas agora né só aqui é só batata aí puxa aí Cezinha puxa aí aqui aqui é só batata né Cezinha tá boa é porque a terra enxugou aí não deu para mais de elas crescerem mais né aqui é no alto não é na baixa é porque a gente plantou plantei acho que foi de massa essa batata mas ela tá de bom tamanho tá Cezinha tá de bom tamanho o pessoal consegue mostrar aí pro pessoal aí que tá sentindo a batata aí né pessoal aqui mostrar aqui pra vocês né aí essa aqui é só batata que a gente já arrancou já hoje aí a gente já trouxe o carro de mão para colocar essas batatas viu pessoal aí tá aí pra você terminar essa leira aí né aí a gente vai marca outra etapa pra terminar o resto aí a gente vai tomar essa leira aí pra frente né e aí isso já vai dar certo tá pra levar tudo no carro Cezinha essas batatas ou não? você acha que tá? se der pra levar mas o carro vai bem cheio viu bem cheio isso aqui é que tem fé em Deus é desse jeito aqui viu é que tem fé em Deus é desse jeito aqui pode plantar aqui não viu tudo que se planta essa terra é abençoado né Cezinha tudo que se planta dá né tá pessoal o carro de mão aí já tá cheio aí de batatas e Cezinha ainda tá tem uns ainda pra juntar ali tá aí pessoal o Cezinha tá chegando com as batatas aí é aí galera minha carrada aí olha olha aí pessoal não é brinquedo não viu show de bola né Cezinha que bola aí Cezinha agora nós vamos pegar as abóboras e as macaxeiras viu pessoal agora olha aí ó agora as vezes o girimundo né Cezinha tá aqui eles estão aqui guardando aqui tô esperando a gente colheu ainda agora pessoal vim de manhãzinho colheu o girimundo Cezinha já trouxe o carro de mão pra nós colocar o girimundo aí dentro olha ó isso aqui é esse labora pessoal hein Cezinha você coloca eles aí dentro viu olha aqui que maravilha olha coisa boa pessoal olha aqui ó olha aqui galerinha ó aqui nós botamos pra arregaçar as mangas viu é o meu é a fartura aqui ó meu amigo Cezinha me ajudou a colher as abóboras né a gente já colheu algumas né acho que foi um mês aí atrás e aí a gente tá colhendo mais outras pessoal aqui né essa é a fartura de girimundo que nós temos aqui no nosso interior e aí ele tá seco o tal tá saindo tá pode pegar viu que já tá seco o talinho pronto tá aqui pra gente comer com uma galinha caipira é uma maravilha viu pessoal a gente já colheu mesmo só essa carrada por hoje né porque o carro não cabe mais né Cezinha aí dá bichinha aqui tá bom demais tá aí pessoal um par de Cezinha trazendo mais uma carrada de produção hoje aí é é girimundo né Cezinha coisa boa nossa série olha aqui ó o carro está acionando aqui de pé que burro é pessoal mais dois carros pessoal só tá faltando uma coisa outro carro pra gente colher as 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 macaxeiras né Cezinha mas a gente vai trazer as macaxeiras no balde né Cezinha porque não cabe mais é isso mesmo bora pra macaxeira agora agora aí pessoal agora a gente vai entrar aí nas macaxeiras né aqui é só uma área de macaxeira tem alguns paus de roça é mas a maior é macaxeira e aí Cezinha ainda ficou ficou girimundo aqui ué é aí pessoal vou mostrar aqui Cezinha vai mostrar ainda ficou girimundo aí depois eu pego aí ó Cezinha bora entrar aqui na macaxeira pra você escolher um pau pra você arrancar de macaxeira de mandioca aqui pessoal aqui tá uma maravilha gente tá aqui o Cezinha já tá com o balde aí Cezinha estamos na luta né aqui tudo Cezinha é macaxeira eu quero ver qual é o pau de macaxeira que você vai escolher geralmente a gente chega assim pessoal pra dar um girimum pra dar uma melancia uma pessoa pra dar um cacho de banana sempre as pessoas procuram quando tem vários cachos a pessoa escolhe o melhor cacho o maior né pessoal porque é bom as coisas mais envolvidas e hoje vou dar o maior pau de macaxeira do Cezinha aqui pra ver se ele quer arrancar e aí Cezinha rapaz aqui o o patrão tá me dando aqui esse daqui ó geralmente aqui é o pau de macaxeira o pau de macaxeira é do maior mas eu vou dispensar porque eu não consigo arrancar é mesmo Cezinha? é eu não consigo arrancar aí eu vou ter que escolher um é um que eu consigo arrancar um dos menores viu é porque esse daí daqui é só fica só fica só com gosto na boca viu aí tem que ser o que uns três vão pra arrancar um pau de macaxeira uns três vão pra arrancar ele daqui viu aí tá o Cezinha na macaxeira pessoal aí ó a altura o nosso amigo Cezinha escolheu um um dos grandes não mas um média não foi Cezinha? é um média esse aqui não é nem a metade daquele ainda agora viu aí você vai tentar arrancar eu vou rear aqui o que é que acontece com nós aqui olha lá Cezinha vai vai Cezinha vai olha aí ó só pra você rear aí ó pera aí pessoal tanto de macaxeira que tem aqui neste pau aí e aí ó mostra aí aí vai aí só pra mostrar nosso tanto de macaxeira que tem aqui só pra você rear aí ó olha pessoal aqui aqui não é muito maneiro demais não olha pessoal só macaxeira aí tem umas dez macaxeira aí dá quase uns dez quilos não dá não? não dá mais né Cezinha? dá mais dez quilos que eu tô botando a metade da força viu e aí Cezinha querendo me fazer me ajudar a fazer essa colheita essa manhã graças a Deus deu tudo certo tá aí batata gerimum é macaxeira tudo um pouco né Cezinha? aqui ó aqui dá pra só vou passar mais de uma semana aqui saboreando viu tá bom valeu Cezinha pois valeu Cezinha qualquer coisa qualquer hora nós estamos indo fazer o resto da colheita as batatas viu valeu e tá obrigado viu e agradeço a você ter um convidado viu beleza